Muito bem! Vou te falar que coisa fácil, hein, gente? Uau, eu tô arrasada. Paola e Joaquim, será que tá fácil pra vocês também? Agora vocês vão ter 30 segundos pra gritar os títulos das 5 últimas novelas de época da Globo com essas letras. Vai lá. Chocolate com pimenta. Não. Cabocla. Não. Não. Caso das 7 mulheres. Tirana de pedra. Certo, tirana de pedra. Sete pegados. Sete pegados. Não, não. Aonde? Sete peito, alô? É. Mulheres. Não, Caso das 7 mulheres na novela. Gente. Direito de amar. Direito de amor. Ô, Mar. Não, gente. Que osmar. Deixa eu falar. Era Cordel Encantado. Desejo proibido. Eterna magia. Ô, profeta. Ô, profeta. Vocês marcaram 5 pontos. Placar 60 a 20.